Com a glória a Jesus salvado, a dança das rosas, a cozinha gentil do rádio, e vestida de novo espelho, derramam-se as chuvas de rosas, e vestida de novo espelho, derramam-se as chuvas de rosas, e a dança das rosas, a dança das rosas, a dança das rosas, a dança da de Cristo poésia, com as passagens fazeram-nos tão bem, e os céus crestais, os nossos filhos, osvas, as rosas lançamos também, derramam-se as chuvas de rosas, terrezia, a pátria do amor, São igreja e sobre as almas ansiosas Gravação, amor, amor Nossas chuvas brilhosas Ele ensina a pátria do amor São igreja e sobre as almas ansiosas Gravação, amor, amor Viva Santa Terezinha!